Música Música Vai deixar, vai deixar Vai deixar, vai deixar Vai deixar O menino de bosta Vai deixar, vai deixar Vai deixar, vai deixar Vai deixar Vai deixar O que eu quero Vai deixar O que eu quero Música Música Simbora pra naxir! Esse menino divadou o sucesso para mim! Isso o cara canta muito! O cara canta muito, gente! Vamos de lá! O cara tá me vendo? 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 Procurando o ano pra ligar pra ela O cara tá me vendo? 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 Os caras tá me vendo? Chorei, 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 toda a vida minha morena chorei. Cinco da manhã um dia, dois, seis A vida aí, o que eu vou fazer O que eu já vi, né, já foi o que eu tenho O que eu vou fazer, o que eu vou fazer O que eu vou fazer, o que eu vou fazer Procurando o ano pra ligar pra ela Mas eu só bem no lugar, não vou me sentir Como a barca já não vai comenta dela O que eu quero pra sofrer Chorei, a barca já não vai comenta dela Tudo como a barca não vai comenta dela Chorei, a barca já não vai comenta dela Vou fazer, vou fazer O que eu posso fazer,entiale,czenia-meу Chorei, a barca já não vai comenta dela E aí Por isso E aí Música Música Olha o que aconteceu! Beleza! Hoje é bem! Hoje é bem! É madeira aqui! Show de bola! Vem vindo no... Na alugração, postei! Hoje é bem novo! Hoje é bem só de todos aqui! Vamos, vamos! Música Show de bola! Show de bola! É bom! Música É o chão, é! O chão que não dá porra! Música 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 Tem muita gente que trabalha na segunda-feira E no sábado fica melhor É isso aí Vai ser Seresta Das oito até dez Da noite E de dez pra frente Só for até três da manhã Nós seguramos o pé Estamos aqui, né? José Moreira E aí E aí E aí E aí E aí